O repórter Flávio Veras, ele preparou uma reportagem pra gente falando a respeito do preço dos combustíveis, como que está em Três Lagos após esta medida, esse pacote de medidas do governo federal. Vamos acompanhar a reportagem. Queda no valor da gasolina. Faz tempo que os motoristas não recebem essa notícia. Um alívio para o bolso do trabalhador que vem sofrendo com a crise econômica desencadeada no Brasil e no mundo. De acordo com os economistas, os fatores são diversos, como reflexos à pandemia da Covid-19 e também à guerra na Ucrânia. Para o trabalhador, falta um pouco mais de empenho da Petrobras, estatal que controla os valores dos combustíveis no Brasil e também dos governos federal e estadual. Pelo menos, é essa a visão do operador de máquinas agrícolas, Daniel de Souza. Segundo ele, no estado de São Paulo, o preço está mais em conta. Ah, pra mim aliviou, mas nem tanto, né? Pra mim, eu acho que preciso de baixar mais, né? Paguei ali agora, acabei de pagar, foi R$ 7,67 no litro da gasolina. Pra mim, tá alto, né? A vista do outro lado ali, que tá R$ 5,98, não me recordo, mas tá mais barato ali do outro lado, sabe? O pedreiro Edgardo Santos reconhece que os combustíveis elevados impulsionam os valores de vários produtos, como os alimentos, por exemplo. Portanto, ele espera que agora o preço da alimentação também possa cair. Acho que, em forma, pode baixar em geral, né? Não é só pra gasolina, o diesel é tudo, né? Porque pra todo mundo vai fazer uma diferença grande. Os motoristas acompanharam diversas altas dos combustíveis nos últimos meses. No entanto, esta semana, uma notícia boa. O valor médio da gasolina caiu R$ 0,30. Um auxílio principalmente para aqueles que usam o veículo para trabalhar. Esse é o caso do comerciante Valmir Machado. Para ele, queda na gasolina é um alívio grande. Se baixasse mais ainda, baixasse mais ainda, seria melhor, melhor pra mim que faça corrida por aí. Um dos fatores que provocou a queda foi a redução a zero do valor dos impostos federais cobrados pela União, como o PIS, PASEP e também o CONFINS. Esses impostos foram zerados pela Lei Complementar 194 de 2022 do governo federal, que fica em vigor até dezembro deste ano. Antes disso, a gasolina chegou a ultrapassar R$ 7,00 em Três Lagoas. Outra medida pode estar contribuindo para a queda dos valores, na qual redução do preço médio ponderado ao consumidor final, o PMPF, aprovado pelo governo do estado. Até então, a referência do cálculo para o ICMS era de R$ 5,64 e a alíquota de 30%. Isso correspondia a R$ 1,69 por litro de combustível. Agora, a redução do PMPF leva o preço para R$ 4,69, reduzindo a arrecadação do tributo estadual para R$ 1,40.